Quais são as três dicas de sucesso que o Luciano deixa para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha, para quem está empreendendo, quer empreender? As três dicas que eu digo é o seguinte, primeiro, ter amor pelo que faz. Segundo, se preparar, estudar, ver, buscar conhecimento. E terceiro, perseverar. Perceberar porque em alguns momentos vai vir um cenário positivo, outros nem tanto, mas que na média esse cenário sempre vai ser positivo. Só que tem que ter força, tem que acreditar. Essas seriam as três dicas que eu passo para as pessoas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma